O projeto São Caetano, modelo no trato animal, levou para as ruas da cidade, cães e seus donos que participaram da Cão Minhada e do Adota São Caetano. O nosso grande ponto aqui é a adoção de animais. A gente faz a adoção de animal, de cachorro e de gato lá no CCZ. Tem feiras lá todo mês. E esta vez nós fizemos aqui para mostrar à população a importância que tem essa doação. Nossos cachorros, nós temos lá hoje cerca de 70 cachorros, 20 gatos e eles ficam lá presos. A gente precisa de apoio de vocês, da população, para fazer essa adoção. Esses cachorros precisam de um lar melhor do que o que a gente consegue oferecer lá. A gente fez esse evento pensando na adoção, divulgando a adoção, para que São Caetano possa de fato abraçar essa ideia e adotar os cães. Porque o CCZ tem cerca hoje de 100 animais entre cães e gatos e a única alternativa que eles têm para uma vida melhor, sem dúvida, é a adoção. Em parceria com a Prefeitura e com os Centros de Controle de Zoonoses, voluntários organizaram um evento que contou com várias atrações ao ar livre, como sorteios, desfiles e show com cachorros famosos. A importância dele é você mostrar para as pessoas do que esses animais são capazes. Às vezes as pessoas têm um bichinho em casa que bagunça, tudo, acham que é sempre assim. A gente mostra aqui um pouco do que eles são capazes, de como eles são inteligentes. Se você fazer do jeito correto, você vai conseguir ter um ótimo amigo dentro de casa. Todo cachorro pode ter um treinamento desse? Claro, todas as raças. Lógico, cada um com a sua limitação. Então, um Border Collie, que é uma raça muito ativa, ágil, você pode fazer um agility com ele, um frisbee, que eu vou demonstrar aqui mais tarde, que tem saltos, tudo isso. Já um Bulldog, que é mais gordinho, é menorzinho, você faz os comandos básicos, senta ou fica. Não precisa necessariamente fazer o agility, mas todos aprendem. A Cão Minhada passou pela sua Senador Flacker, engenheiro Armando Arruda Pereira, em direção ao Cemitério das Lágrimas, terminando no Parque Chiquinho. Olha, eu acho muito interessante, porque faz com que socialize mais os cachorros e estimula as pessoas a adotarem, porque, como se diz, em vez de comprar, você gastar dinheiro, entendeu, para um animalzinho que é amor só. Então, eu acho que isso é muito válido e estimula a adoção. 15 cães estavam disponíveis para adoção, mas outros 60 estão no CCZ e ainda podem ser escolhidos. Todos são castrados, vacinados, vermifugados e estipados. A maioria desses animais já passaram por algum trauma psicológico ou físico, né? Então, assim, esse evento é para mostrar a importância da adoção hoje em dia. Muitas pessoas não têm essa, assim, não sabem que um centro de controle de zoonoses, ele oferece esse serviço de doação de animais, né? As pessoas, às vezes, acham que os animais que estão ali são animais agressores ou animais que ninguém quer. É, mas não, a gente tem filhote, a gente tem outros cães que podem, né, fazer uma casa mais feliz. Música Música